Música Falou Ratelai considera que o Estado promove o NIABA Tenente-General, aumenta a responsabilidade. Música Onde comanda a instituição FFDTL. Onde comanda o Tenente-General, Falou Ratelai, responsabilidade do serviço do NIABA, onde desenvolve a instituição FFDTL, ter programa no BEMAC e o seu Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General, Lerian Antimor, Roussiquela. Música Onde comanda o Conselho-Ministro é extraordinário. No Iralorum Roussinat Fulané, o Governo encaminha a carta-reforma, Tenente-General, Lerian Antimor, para a Presidenta da República. Onde comanda a decisão ICUS, Iralorum Roussinat Fulané, o de exonera, Lerian Antimor, o seu Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General, Lerian Antimor. Onde comanda o vice-Cefe-Estário-Maior-FFDTL, maior-general Falou Ratelai, o seu Estado-Maior-General FFDTL, o de lidera FFDTL. Na plan sever justiniano nano-zemen.